A disputa para ser o nome do grupo que irá suceder o atual prefeito de Camarçaria, Elinaldo Araújo. Botou Rodrigues, mas Elinaldo Araújo, não troca o sobrenome do homem, rapaz. Isso é que dá, não fazer comunicação na região. Ah, é, olha, com todo o respeito que eu tenho a jornalista ou jornalista, não tô sendo antiético não, mas aqui a gente vive aqui, entendeu? Olha, viu. É, Elinaldo Araújo, botou Rodrigues, mas é, Antônio Elinaldo Araújo, o nome do homem, segue aquecida, apesar de alguns nomes se colocarem como viáveis, lideranças do União Brasil na Bahia, que participam dos ajustes na cidade, indicam que o nome deve ter o apoio da cúpula da Silva. A intenção do grupo é reforçar a renovação para o pleito de 2024. Parte dos dirigentes do partido na Bahia defende que o nome seja Flávio Matos, presidente da Câmara de Vereadores de Camarçaria, ao BN Bahia Notícias, em condição de anonimato. Uma das lideranças da legenda sinalizou que existe a necessidade de um nome jovem na disputa. Aqui diz ainda, Flávio tem dois mandatos como vereador na cidade, e seria o nome ideal para apresentar um contraste ao grupo adversário que deve ter como candidato o secretário de Relações Institucionais, Luiz Carlos Caetano. Outros nomes correm pela vaga, como o do superintendente de Trânsito e Transportes Públicos, Élder Almeida, o vice-prefeito José Tude, o vereador licenciado e atual secretário de Saúde, Elias Natan, botou que é União Brasil, Elias Natan não é da União Brasil, viu gente? Pelo amor de Deus, dá uma pesquisada. Elias Natan é PSDB. E o vereador licenciado e secretário de Esporte, Lazeiro e Juventude, Jorge Corvelo. Jorge Corvelo, sim, é União Brasil. Aqui não botaram o nome de Júnior Bosch. Júnior Bosch agora, nessas alturas, está mordendo nariz, mordendo cotovelo, mordendo tudo. Júnior Bosch está pé da vida agora. O Rubai é notícia e não botou o nome dele. Como ele tem se articulado, há quem diga que anda implorando para querer ser vice de Caetano. Entendeu, Olho Vivo? Então, não sei, mas de fato aqui não está, não está, Olho Vivo. É, agora tem uma matéria aqui ainda do Bahia Notícias, né, Olho Vivo, sobre Lauro. Deputado estadual Leandro de Jesus PL defendeu nesta segunda-feira a união de partidos de oposição para a disputa da Prefeitura de Lauro de Freitas nas eleições 2024. A declaração, aliás, antes de ler aqui, eu vou comentar aqui essa matéria de... do... do Bahia Notícias, que fala sobre Flávio. Eu não sou muito... É... quando fala que parte do partido na Bahia... O partido na Bahia também opina, gente. Pode dizer assim, ó... Quem vai decidir quem vai ser o candidato em Camarçari para a sucessão de Antônio Elinaldo? Com todo o respeito, que eu tenho os figurões aí. Chama-se Antônio Elinaldo, que é a principal figura do partido aqui. Quem tem a capacidade de enxergar, de dizer vai ser, não vai, é Antônio Elinaldo. E como Elinaldo tem dito que não vai inventar candidato... É, Olho Vivo, já apresentou alguns requisitos. O primeiro, pesquisa a pessoa ser bem aceita pelo povo. A cidade tem que querer. Porque não adianta A querer, B querer, C querer, D, E e F. E a cidade não querer, Olho Vivo. Então Elinaldo está certíssimo quando ele diz, ó... Eu não vou inventar candidato. A cidade tem que querer o candidato. Claro que as figuras importantes do partido podem dizer, não, rapaz, eu acho que os requisitos devem ser isso, você deve conversar. Claro, isso é normal em qualquer partido. Mas quem vai dizer quem é o candidato, bateu o martelo, chama-se a principal figura Antônio Elinaldo. Com base em que? A cidade tem que querer. E hoje, de fato, estou falando hoje, 20 de junho de 2023. Daqui a opinião, a percepção minha, dificilmente tiram essa posição de Flávio. Só se acontecer uma catástrofe, né, Olho Vivo? Dificilmente tira a condição de Flávio ser o candidato do grupo. Aí a percepção de Roque Santos enquanto radialista. Significa que vai ser Flávio? Não. Tudo pode mudar, como diz o slogan da banda lá. Em 20 minutos tudo pode acontecer. Imagine um ano e meio, né, Olho Vivo? Imagine um e meio. Então, tudo pode acontecer. Se agora hoje, o retrato que eu tenho, o recorte que eu tenho de 20 de junho, que dificilmente, se permanecer nesta caminhada, nessa velocidade aí, Tude permanecer nessa velocidade, Helder permanecer nessa velocidade, Jorge permanecer nessa velocidade, Júnior permanecer nessa velocidade, que parece que está dando ré, Flávio permanecer nessa velocidade, se permanecer nessa velocidade, todos aí, Se não acontecer absolutamente nada, de um lado ou de outro, dificilmente tiram essa condição de Flávio Matos. Seria o candidato. Até porque a Elinaldo tem dito que vai divulgar no dia 6 de junho. Isso divulgar para a imprensa, né? Porque acredito que, antes disso, o Elinaldo já vai saber. Vai divulgar para a imprensa, para nós, da imprensa, do 6 de junho. Então, dificilmente tira essa condição de Flávio. Agora, repito, em 20 minutos, o slogan da banda de lá diz que tudo pode acontecer. Então, imagine, em 6 meses, porque mesmo depois que a Elinaldo lançar a divulgar o nome, é, olha, isso é normal, pode se mudar, mas, como a Elinaldo pretende divulgar em 6 de janeiro, nós teremos aí julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Pouco menos de 7 meses para a divulgação. Isso para a imprensa, porque acredito que a Elinaldo vai ter 4 a 5 meses aí para bater o martelo, conversar com o candidato A, com o candidato B, tudo certinho. Mas é 6 de janeiro, 6 de janeiro do ano que vem. Eu falei, eu falei, eu falei 6 de junho, foi? 6 de janeiro, 6 de janeiro, valeu. Namucieste está corrigindo aqui também, meu amigo doutor Jorge Santana. 6 de janeiro do ano que vem, 6 de janeiro do ano que vem. Então, a Elinaldo vai até 6 de janeiro do ano que vem para divulgar. Então, teremos aí pouco menos de 7 meses para a imprensa tomar conhecimento. Mas acredito que a Elinaldo vai decidir isso daqui uns 4, 5 meses, porque vai conversar com cada um postulante. E se permanecer todos nessa velocidade aí, o candidato deverá ser Flávio Matos, pelo que a gente está percebendo. Sem intervenção de absolutamente ninguém.